Olá a todos! Aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar como você vai encontrar o seu nome aqui no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, no novo DOC, principalmente para os concursos de PEIF e Professor de Ensino Fundamental 2 e Médio. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, se você está se preparando para os concursos de PEIF e até da Prefeitura de São Paulo, eu tenho as minhas apostilas. Vai ficar tanto no comentário fixo como também na descrição desse vídeo os links lá do site da Hotmart para vocês adquirirem, beleza? Agora, eu estou aqui com o site do Diário Oficial da Cidade de São Paulo, que houve uma alteração, inclusive, no começo desse ano, que agora é o novo DOC, que inclusive também tem um vídeo aqui no canal que eu fiz no começo do ano, porém, tem algumas publicações que só, pelo jeito que eu ensinei lá no vídeo do começo do ano, no qual eu falo para buscar o nome, entre aspas, aqui em buscar em matérias, não é o suficiente em alguns casos e eu já vou mostrar o porquê. Então, vamos lá. Eu vou, inclusive, deixar na descrição do vídeo o site do novo DOC, né, do Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Então, você pode procurar, primeiro, pela edição online, mas eu não aconselho, por quê? A edição online, você só consegue ver a publicação do dia e é bem complicado aqui, é meio misturado, é um pouco lento. Eu aconselho você, quando for procurar alguma coisa aqui no Diário Oficial, ir direto na opção Baixar Edição. Aqui no calendário, você coloca o dia que você quer, tá? Eu vou colocar do dia de hoje mesmo, ou melhor, eu vou colocar de novembro, no dia que saiu a classificação final dos dois concursos, que foi no dia 24 de novembro. E venho em Abaixar Edição. Aqui na tela, eu tô com o PDF da publicação do dia 24 de novembro de 2023. Então, vamos lá. A gente tem aqui a primeira página, né, que geralmente é o Gabinete do Prefeito, tem outras coisas aqui. Precisamos encontrar o sumário do Diário Oficial, né, dessa publicação. Se eu não me engano, está na página 18. Nem sempre é na página 18. Cada publicação modifica aqui o número da página no qual se encontra o sumário. Achamos o sumário. No caso, concursos. Você vai em concursos, o assunto concursos. Secretaria Municipal de Educação. Página 292. Certo? Então, eu vou aqui na página 292. E aqui eu vou encontrar justamente a publicação que se refere o resultado final do concurso. Tanto do PEIF, quanto do professor de ensino fundamental 2 e médio. Mas perceba que aqui não vai aparecer uma lista com todos os nomes da classificação. Por quê? É uma publicação com muitos nomes. E, consequentemente, aumentaria o número de páginas. Então, o que a prefeitura faz aqui no novo doc? Ela coloca o assunto. Ela fala aqui o que se refere. Mas, pra você ver a lista, você tem que clicar aqui, ó. Vou dar um zoom. Tá vendo esse número aqui em azul? Você precisa clicar em cima. É o anexo. Aqui sim vai aparecer a classificação. Certo? Daí, aqui você vai achar seu nome. Daí, por exemplo, vou dar Ctrl F. Vou colocar o meu nome. Vou dar Enter no celular, no aplicativo de PDF. Você vai na lupinha. No computador, Ctrl F. Daí, eu coloco o meu nome completo. E ele já acha aqui pra mim, ó. Meu nome, minha classificação, o que se trata. Ok? Então, é assim que você vai procurar seu nome. Por exemplo, na convocação, que tá pra sair para escolha. É aí das vagas. Então, é assim que você vai procurar. Assim também como a questão da perícia médica, de publicação de apto, inapto. Vai funcionar nessa mesma situação. Portanto, essas publicações que têm muitos nomes na lista, no diário oficial da cidade, no novo doc, não aparece aqui. Então, não adianta você dar Ctrl F e tentar procurar pelo seu nome completo aqui, dentro da publicação do diário. Vai sempre no sumário. Procura o assunto concursos. Depois, Secretaria Municipal de Educação. Vê a página. Vai na página que tá esse assunto. Daí, você vai achar a publicação e vai sempre aqui, ó. Aonde tiver o link em azul. Essa numeração em azul. Daí, você clica em cima. Daí, sim, aparece o anexo com a lista. Ok? Voltando lá para o sumário. Quando sempre você quiser saber algo do concurso público, você vai no assunto concursos e procura a secretaria. Se, no caso, for outros assuntos, por exemplo, você já é servidor municipal ou você se candidatou para o contrato temporário, acompanhando a convocação da sua diretoria regional de ensino, você vai no assunto editais. Daí, você procura Secretaria Municipal de Educação, vê a página que se encontra. Aqui vai ter o assunto do concurso e também vai ter outros assuntos dentro da Secretaria Municipal de Educação. Inclusive, aqui, por exemplo, nesse dia, saiu a convocação para escolha de vagas do coordenador pedagógico. Mas, como não são tantos nomes assim, publicou direto o nome das pessoas. Mas, eu acredito que no nosso concurso, fique em anexo, porque, provavelmente, a convocação vai ser grande, então, vai ter muitos nomes para colocar aqui. Mas, quando não tem tantos nomes assim, eles colocam aqui direto, sem anexo. Então, no caso aqui do coordenador, a pessoa poderia colocar o seu nome na busca, que conseguia achar dentro da publicação do diário. Então, é nessas duas situações que vai acontecer. Então, o principal conselho é direto no sumário e buscar o concurso, o editais, Secretaria Municipal de Educação. E daí, você verifica as publicações do dia, nesses dois casos, de concurso, editais e Secretaria Municipal de Educação. Ok? Mas, eu tenho uma dica, chave de ouro, para você não ter esse trabalho todo. Porque, o próprio diário oficial vai dar a publicação para você. E, como isso, você vem aqui na página inicial, vem em Climping. Acho que é assim que se pronuncia. Aqui, você vai colocar o seu e-mail que você gostaria de receber essas informações. Vem aqui em Procurar. Aqui, você vai fazer um cadastro, vai colocar o seu nome completo, o telefone, tá? Direitinho. No caso, eu já tenho o cadastro. Eu vou entrar no e-mail que eu já tenho aqui cadastrado no diário oficial. Venho aqui em Procurar. Aqui, eu vou em Órgãos e Assuntos. Eu vou colocar aqui a Secretaria que eu gostaria de receber. No caso, Secretaria Municipal de Educação. Você pode escolher um outro órgão, mas, aqui no nosso caso, a Secretaria Municipal de Educação. E, aqui, eu vou escolher os assuntos que eu gostaria de receber no meu e-mail em relação à Secretaria Municipal de Educação. Daí, eu coloquei, por exemplo, Convocação, Concursos, Despacho. Eu coloquei Edital de Concurso Público, Ingresso, Ápito e Inapto, no caso, para Perícia Médica, Lista de Classificação. E coloquei outros aqui, como Portaria, Decreto, certo? Então, você pode colocar o assunto que você quiser. Mas, eu aconselho, principalmente, Concursos, Editais e Classificação. E, depois, esse do Ingresso, Inapto e Ápito, para Perícia Médica, certo? Daí, depois que você escolheu os assuntos que você gostaria, você vem aqui em Alterar. Pronto, já está feito aqui a sua inscrição. E, todos os dias, você vai receber, pela manhã, um e-mail do Diário Oficial da Cidade de São Paulo com os assuntos do seu interesse. Portanto, você só vai receber no seu e-mail aquilo que você selecionou. Não é o Diário Oficial inteiro. Eu estou com o meu e-mail aberto de hoje, 7 de dezembro. Aqui, eu recebi, ó, tudo o que eu selecionei. Certo? Tem o assunto. Eu clico aqui no link azul. Ele vai abrir aqui o anexo. E, aqui, vai me mostrar com maiores detalhes. Ok? Olha como é mais fácil. Nem precisa você ir no Diário Oficial. Você já recebe o seu e-mail. Olha que legal. E, por enquanto, é isso. Por enquanto, eu não tenho aí nenhuma novidade concreta em relação aos concursos PEIF e Professores Fundamental 2 e Médio. E, qualquer novidade, principalmente de convocação, eu trago aqui para o canal. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!